E aí pessoal, tudo bem? Franz Resenha de mais uma vez, você está no canal Oso Legista na série de vídeos sobre o assentamento do Metro White. Beleza pessoal? Depois da vinheta mais uma super dica sobre o assentamento desse material aí. É isso aí pessoal, chegamos aí ao quarto vídeo da série sobre o assentamento do revestimento Metro White. Como nós já explicamos nos vídeos anteriores pessoal, nós estamos usando no assentamento desse revestimento aqui a argamassa branca pessoal. A argamassa porcelanatos internos da Quartzulite. Explicamos no vídeo anterior o motivo da argamassa ter que ser branca. Então se você não entendeu ainda por que a argamassa tem que ser branca, volta nos vídeos atrás aí pessoal. Convido você a dar uma olhada nos vídeos anteriores dessa série aqui, para você ter a noção ainda do por que a argamassa tem que ser branca. Beleza galera? Agora pessoal, nós vamos fazer o assentamento de duas fiadas desse revestimento aqui, para vocês entenderem um pouco melhor o que vai ser abrangido no curso Osleidista.net. No curso Osleidista.net, que é o nosso curso de Osleidista, em que você aprende todas as minhas técnicas. Eu vou fazer uma mega aula sobre o assentamento desse revestimento aqui pessoal, com todas as dicas. Tudo isso que eu estou passando para vocês em trechos curtos de vídeos de 5 minutos. Lá vai ser uma aula de 20, 30, 45 minutos, depende de como que vai ser as gravações. Pode ser duas aulas de 30 minutos, pode ser uma aula de 45, vai depender muito do dia. Mas lá vai ser o passo a passo de várias fiadas assentadas com todas as técnicas, todas as dicas. Agora pessoal, eu vou explicar para vocês sobre o assentamento em si, a desempenadeira, a milimetragem da desempenadeira, a aplicação e também o nivelamento das peças com o tato. Porque essa peça aqui pessoal, ela é pequenininha e ela tem um detalhe, vou mostrar para vocês. Essa peça aqui pessoal, ela é bisotê, está vendo? Ela não é retificada e ela não é plana, ela é bisotê. Todos os lados dessa peça aqui pessoal, tem um chanframento. Então o que acontece? Na hora de você colocar uma peça do lado, uma em cima, uma embaixo pessoal, você tem que ter muito cuidado aqui na ponta do dedo aqui para você realmente acertar no tato aqui pessoal, o nivelamento dessa peça aqui. Então pessoal, vou aplicar a argamassa na parede ali para vocês, mostrar a desempenadeira e vamos mostrar um trecho aí do assentamento para vocês entenderem como que é feito o assentamento do metro wet, beleza? Pessoal, primeira coisa que você tem que fazer na hora que você vai assentar um revestimento de parede assim, molhar a parede. Estamos aqui com o nosso balde, com a nossa trincha e a gente pessoal vai molhar aqui. Como a gente vai assentar duas fiadas, a gente sempre molha a quantidade mais ou menos que a gente vai assentar, tá? A gente vai molhar aqui um trecho que a gente vai passar a argamassa. Molha bem porque essa parede está bem seca pessoal e ela puxa rapidinho. Então não economiza muito na água não, porque o tempo que você passar a argamassa e colar as peças, isso aqui já vai secar, tá? Beleza pessoal, primeiro detalhe, molhar a parede. Segundo detalhe, desempenadeira pessoal. Estou usando uma desempenadeira de 10 milímetros, tá? Por que 10 milímetros trans? Porque esse revestimento aqui pessoal, como vocês lembram nos vídeos anteriores, essa parede aqui ela foi arrancada, ficou um pouco de argamassa aqui, aqui a argamassa saiu, a gente descascou. A gente precisava de uma desempenadeira um pouco mais grossa para poder acomodar bem a peça na argamassa. Então essa desempenadeira aqui 10 milímetros é show de bola, a desempenadeira, a milimetragem dela é boa para isso. Então vamos aplicar um pouco de argamassa aqui pessoal, para vocês entenderem como que é o processo da aplicação da argamassa também. E depois a gente vai fazer a colagem da peça e também o nivelamento. Depois de aplicar a argamassa pessoal, aqui a gente tira o excesso, com a ponta da colher a gente tira o excesso aqui embaixo. Beleza? Agora pessoal, é o X da questão, tá? Trazer mais perto aqui, agora é o X da questão. Juntinha pessoal, bolso, show de bola. Lembra que no vídeo anterior a gente mostrou sobre transferir o alinhamento daqui para cá. Vou projetar o laser ali para a gente transferir, beleza? Prontinho. Laser aqui pessoal, agora é só colocar a primeira peça. Detalhe, como que a gente vai fazer o alinhamento aqui? Usar muito tato pessoal, como essa peça é bisotê, na hora que você coloca ela aqui, você pressiona ela contra a argamassa, certo? Aí com a ponta do seu dedo pessoal, você vem aqui e dá uma batidinha, até ela igualar. O bisotê da de baixo com o bisotê da de cima tem que igualar aqui pessoal. É preciso um pouco de sensibilidade aí pessoal, no nome de você fazer esse nivelamento para não ficar dentes aqui pessoal. Beleza? Está no meu alinhamento certinho. Mais uma pecinha. Agora pessoal, a gente tem que tomar cuidado aqui e aqui. Antes de pôr as cruzetas, primeiro você pressiona a peça contra a argamassa. Assim que você pressionou a peça contra a argamassa, agora você vai conferir os quatro cantos para ver se está certinho aqui. Aqui está certo, aqui está certo, aqui está certo, aqui está certo. Conferindo que está certo, aí você põe a junta, beleza? Agora que a gente conferiu que está certinha, agora que a gente põe a junta. Beleza? Mais uma aqui. Eu sempre uso pessoal, esses dois dedos aqui para fazer a pressão. Percebam que o assentamento do Metro White, você não precisa pessoal, usar mais martelo de borracha, é só a ponta dos dedos, pressiona e põe a cruzeta e já está show. É isso aí. Agora vamos pôr de cima pessoal. Agora o que acontece? Agora eu tenho que projetar essa linha para cá, certo? Ou eu puxo o meu nível laser daqui para cá, ou eu jogo no esquadro, beleza? Como eu projetei a primeira no laser, vou jogar a segunda no esquadro. Aquele esquema que eu ensinei para vocês no vídeo anterior. Limpa aqui a cabeça, põe o esquadro aqui pessoal. Põe o esquadro aqui, nivelou o de baixo aqui, dá um risco no de cima aqui, tá vendo? E agora assenta essa peça aqui, ó, no risco, morreu a história. Percebeu que a massa entrou um pouquinho aqui? Aqui pessoal, com a própria juntinha mesmo, você já puxa, já dá uma limpeza, ó, para facilitar na hora do rejuntamento. Entenderam por que a desempenadeira tem que ser de 10 milímetros? Para preencher bem mesmo o verso da peça, tanto você percebe que ele preencheu bem quando ela sai um pouquinho aqui, ó, aí você percebe que ela está bem preenchida. Põe mais essa aqui pessoal, aí a gente encerra o nosso vídeo. É isso aí pessoal, é assim que a gente faz o assentamento do Metro White. Desenpenadeira de 10 milímetros, argamassa branca para não ter problemas aí na hora do rejuntamento. Pressione a peça com esses dois dedos aqui, faça pressão para ela compactar na argamassa. Na hora que você compactou, que você percebeu que ela está junta, está certinha, você põe as cruzetinhas, parte para o próximo, é jogo rápido. Isso aqui foi uma demonstração rápida pessoal, de como que é o assentamento, lá na videoaula no curso azulegista.net. Isso aqui vai ser na íntegra, a parede inteira fazendo isso. Dicas, outras dicas aí, outros macetes que eu não vou ensinar no canal aqui, só na videoaula do curso. Beleza pessoal? Mais uma vez eu agradeço aí a presença de todo mundo. Se você quer aprender tudo da profissão de azulegista, dá um upgrade no seu conhecimento, curso azulegista.net, é onde você tem que estar. Assessoria ao aluno, aulas de 30 a 45 minutos. E se você curtiu esse vídeo, deixe seu like, compartilhe nos grupos, redes sociais e deixe seu comentário, novos comentários para uma nova matéria. Valeu pessoal, obrigado, um abraço, fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri